Olá pessoal, como é que estamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto e eu estou aqui mais uma vez aqui com vocês para a gente poder falar sobre acupuntura, sobre como conduzir uma avaliação dentro dos cinco elementos, então eu fico tirando essas dúvidas aqui para vocês, falo também sobre algumas outras práticas, mas aqui o foco é principalmente acupuntura, principalmente baseada então nessa teoria conhecida como teoria dos cinco elementos. Bom, antes de mais nada também vou pedir para vocês antes de começar esse vídeo, para vocês darem likes para esse vídeo, assinarem o canal, compartilharem com seus amigos e pessoas interessadas em aprender mais e mais sobre acupuntura e darem uma olhada no site xinlong.com.br, onde vocês têm uma série de cursos que eu deixo lá disponíveis para vocês, entre eles e esse que vocês acabaram de ver, o de pulsologia, tá bom? Bom, estou respondendo comentários aqui, tem aparecido vários, tá? Então tem me ajudado até a tirar, me ajudar a ter ideias daquilo que eu vou poder colocar nos vídeos aqui, às vezes também fico pensando, bom, o que mais eu coloque para vocês e as perguntas que vocês me fazem, são sempre bem interessantes, eu sempre escolho algumas que são mais legais, agradecer a todo mundo que está mandando gratificações, estão elogiando o canal aqui, obrigado a todo mundo, tá? E vamos lá, vamos ver esse comentário aqui. Foi mandado pela Janaína Brandão Janaína Brandão. Eu tenho uma dúvida, tem uma paciente com insônia crônica, ok? Então estou vendo pela primeira vez esse comentário aqui dela, então eu já vou começando a pensar no seguinte, vamos lá, ela tem insônia crônica, ok? Então Janaína, você tem uma paciente, insônia crônica, já que eu tô pensando no conceito dos cinco elementos aqui, insônia eu vou associar aqui com o elemento madeira, porque tudo que tem a ver com o sono eu associo com o elemento madeira, porque existe uma energia mental para cada um dos cinco elementos e no caso a energia mental do elemento madeira é justamente a energia do sono, então problemas do sono estão relacionados com, indicam uma alteração na energia de madeira. já identifiquei que existe elementos do fígado e rim afetado, então fígado está aqui em madeira e rim então, tá? Ela associou com o elemento água, tá? Agora não sei se no caso você está falando que ela tem problema no fígado no rim ou se ela tem problema de madeira e problema no elemento água, vou considerar como você falou que existem elementos aqui que você está se referindo ao invés de falar fígado, eu vou considerar que você está vendo uma alteração na energia do elemento água, ok? Tá bom, estou usando o IG4, F3, PC6 que eu chamo aqui de circulação sexualidade número seis em vez de PC, tá? Número seis e coração sete, tá? Então tá? Pra quem não entendeu o que eu tô falando aqui nesse negócio de CS, é que o tem um canal de energia associado um órgão chamado pericárdio, mas eu não uso essa referência aqui, eu não chamo esse canal de pericárdio, nem esse órgão de pericárdio, eu chamo esse órgão de circulação, eu prefiro usar a denominação circulação, sexualidade, ok? Tá? Tá a mesma coisa na verdade, só que ao invés de usar o nome pericárdio, eu me referi a ele como circulação, sexualidade, então ao invés de dizer que você usou o ponto PC de pericárdio, eu troquei aqui por CS, circulação, sexualidade, tá bom? Então você usou esses pontos aqui pra circular a energia, ok? Se bem que circular a energia não é um termo que me agrada muito na Janaína, porque na verdade qualquer ponto que você estiver usando vai fazer isso daí, vai circular a energia, vai movimentar a energia pelo corpo de alguma forma, tá? Então falar que você usou essa combinação pra circular a energia, tá? Ia valer pra qualquer ponto, vou considerar então só a última colocação então que você colocou e acalmar a mente, ok? Tá? Nesse caso acalmar a mente, então deixa eu apagar um pouco esse negócio aqui de novo, vamos lá, a explicação aqui já dada, já feita. Então, essa combinação de pontos eu não usaria pra circular a energia, todos eles circulam. Agora acalmar a mente, vamos lá, IG4 é um ponto que cria uma purificação de energia, por isso que ele é muito usado pra tratar dores em geral, tá? Então ele ajuda a limpar a energia no fluxo, transformando a energia em energia yang, tá? Então, na verdade esse ponto ele não serviria pra acalmar a mente especificamente. Já F3, ele é um bom ponto pra trabalhar problemas de músculos e tendões, então dores musculares, tendinite, tá? Mas por outro lado ele ajuda também a controlar ventos internos ou ventos, as emoções, ventos emocionais, tá? Então emoções, então os ventos são como, as emoções são como o vento, o vento tá sempre mudando de um lado pro outro, o vento tá sempre agitando as coisas, então problemas emocionais tem relação com essa energia, a gente se você com o vento, tá? Então se o problema mental tá relacionado com o transtorno emocional, tudo bem, vamos usar o ponto F3. CS6, o CS6 é um ponto também legal pra trabalhar esse controle das emoções, ele serve pra conduzir melhor, na verdade a energia é chamada de sentimentos. O que é que são sentimentos? Os sentimentos são muitas emoções juntas e misturadas, então um conflito emocional muito grande pode gerar esse distúrbio de sentimentos, então acalmar, o CS6 serviria pra acalmar a mente, mas lembra que você tá pensando mais em estado emocional do que estado mental, no caso. E o CS7, tá? O CS7 é um conceito interessante, o CS7 em chinesa o nome dele significa porta do espírito, tá? Porta do Shen, tá? Só que esse Shen aí pode ter várias traduções, ele tá muito relacionado com a energia mental, opa, desculpa, a emoção, a emoção, a energia mental da concentração, então vou traduzir ele aqui como porta da concentração. Ou porta da atenção, melhor ainda. Aí no caso então o CS7 teria essa função de acalmar a mente, porque pra você tá mais concentrado nas coisas, pra você tá mais atento, você tem que estar com a mente mais calma. Então, na verdade, desses quatro pontos que você escolheu aqui, acho que o que mais tem relação aqui com essas funções que você tá querendo dizer, tá? Lembra, circular a energia, tá? Não usaria esses pontos pra circular a energia simplesmente, porque todos os pontos aqui estão circulando a energia, ok? Circula a energia da emoção, circula a energia mental, circula a energia pra purificar, tá? Mas o único ponto que teria bem essa função de acalmar a mente aqui seria pra mim esse daqui, ó, o pontinho C7, tá? Os outros vão trabalhar mais com as energias emocionais e uma energia física relacionada com dores. Então, mas eu não sei se você tá usando também esses pontos pra alguma coisa a mais que você tá vendo acontecendo aqui entre madeira e água, tá? Então, mas pra essas funções específicas aqui, tá? Eu não usaria esses pontos. Então, uma coisa, dica que eu sempre dou pra todo mundo. Quando vocês forem usar os pontos de acupuntura, principalmente você que tá começando a aprender acupuntura, tá? Sempre que você for anotar os pontos, ao invés de colocar aqui, pra circular a energia e acalmar a mente, tá? Pensa o seguinte, eu vou usar esse ponto aqui, por quê? Coloca na frente do ponto por que que você tá usando esse ponto, tá? Vai colocando, então, as funções, por que que você tá usando esses pontos em cada um deles. Pra você tá, primeiro, tá aprendendo melhor, tá decorando as funções dos pontos, compreender a função energética deles e também pra, no retorno do paciente, saber se esses pontos estão agindo da forma como que você tá esperando que eles ajam de fato, tá? Então, por exemplo, se você usou um ponto aqui pra tratar a dor e não tá funcionando, quer dizer que, então, ele, nessa combinação, talvez não esteja sendo a melhor combinação de pontos, ok? Então, Janine, não sei, coloquei essas informações aqui pra vocês, você tá falando que um pouco de terra também, tá? Então, o paciente parece que tem um problema de madeira, água e uma pitadinha de terra também, então, ele tem um problema de terra também, tá? Uso BP6, porque também ela tem deficiência de energia aí, ok? Nesse caso, tá? BP6, tá? Opa, desculpa aqui, BP6, vou colocar escrito aqui, estranho. De fato, ele ajuda a estimular a energia Yin. Então, se de repente ele tá precisando acalmar a mente por causa de uma deficiência, tá? Faltando energia Yin, tá? Eu posso estar usando, de fato, o BP6. Se as energias de emoções e sentimentos estão muito Yang no corpo dele, eu posso, então, estar usando, de fato, o pontinho BP6, tá? Então, ele tem essa característica. E o ponto do Rin número 3? Bom, Rin número 3 você tá usando, agora Rin número 3. Esse ponto aqui, ele ajuda a proteger o que a energia ancestral, que é a energia básica, a energia de nossa vitalidade, tá? Ele também ajuda a proteger os ossos e as articulações no nosso corpo, tá? Então, se o que você viu que tá afetando o cinza aqui, tiver relação com a energia ancestral, com os ossos, tudo bem, você poderia estar usando o pontinho R3. Você também está usando o VC17, VC15, o que é? Os dois pontos aqui, basicamente, vão ter a mesma função, tá? A de controlar a energia dos sentimentos aqui, tá? Então, posso estar usando esses dois pontos aqui, pra ajudar o ponto CS6, pra controlar a energia das emoções. Então, o VC17, tá? E o VC15, tá? Geralmente, o VC17 aqui, tá? Teria essa função de controlar a energia dos sentimentos. Então, se você usou, mas esse ponto, até pra ajudar esse ponto CS6 a controlar a energia dos sentimentos, tudo bem. E VG24, sobre o VG24, eu vou fazer um outro vídeo separado, explicando um pouquinho melhor o VG24, tá? Mas não estou tendo nenhum efeito. Ok, então. Acho que eu vou usar esse canal. O canal que você deve estar pensando em usar, esse daqui, o canal da cintura. Eu dei uma explicação sobre o canal da cintura. Entre eles, que ele ajuda a ligar uma energia alto e baixo do corpo, distribuindo energias. Não sei se é por isso que você está pensando em usar, então, esse canal. Bom, Janaína, eu tentei colocar aqui os dados que você colocou, explicando. Mas, sinceramente, também eu não vou poder falar pra você por que o tratamento teu não está funcionando. Uma das coisas que eu posso pensar também é o seguinte, tá? Eu gosto de tentar fazer um tratamento sempre usando um número limite de agulhas. Não de pontos, mas de agulhas. Usar no máximo, no máximo, 10 agulhas no tratamento. E quanto mais agulhas tu estiver usando no tratamento também, fica mais difícil saber pra onde essa energia está circulando. Como é que essa energia está circulando entre esses pontos. Quem está trocando uma função energética com o outro, tá? Talvez seja essa a razão de você não estar surtindo nenhum efeito. Também não vou poder ajudar muito porque o único dado que você me passou foi que o paciente tem insônia, que eu identifiquei como uma alteração da energia de madeira. Mas eu não sei o que está acontecendo aqui em água, também não sei o que está acontecendo em terra aqui. Então, vou faltar mais dados aqui pra gente poder ficar analisando juntos, tá? Mas, esse caso aqui foi legal até pra eu passar pra vocês e pra outros que estão assistindo o canal sobre algumas características de funções energéticas de algum desses pontos aqui. Menos o VG4. O VG4 merece uma explicação um pouquinho mais... um pouco mais específica. Então, vou fazer um outro vídeo um pouco mais específico sobre ele também, tá bom? Mas, bom, espero que isso daí tenha ajudado a você tentar dar uma outra visão do que pode estar acontecendo com o teu paciente e de como você pode ajudá-lo, então, no tratamento. e que tenha ajudado vocês também que estão assistindo e nos acompanharam até agora. Mais uma vez, eu pedi pra vocês darem likes pra esse vídeo, assinarem o canal, comentem sobre essa explicação que eu passei aqui pra Ginaine e pra vocês também, tá? E, bom, nos vemos num outro vídeo. Vou encerrar esse vídeo agora, tá bom? Então, até logo, até um próximo. Tchau, gente.